Música Bom, Zé minha fala nesta manhã falando sobre o Mar Laranja, a nossa nota de repúdio e as nossas condolências também para os familiares da Pâmela Rosa que foi de fato a vida ceifada ali na cidade de Goiânia, uma pessoa com deficiência e existe uma estimativa aí de cada três pessoas abusadas dentro do contexto ainda na infância e na adolescência a cada três uma é pessoa com deficiência então fizemos ali um chamamento para esse tema do Maio Laranja também usamos a nossa fala, falamos sobre o dia dos medicamentos genéricos Anápolis tem uma grande gama nesse segmento, tendo em vista que o maior polo farmacêutico da América Latina está em Anápolis e mencionamos aí o nome da Teuto, da Braifarma, da Geolab e outras empresas que tem destacado aí ao longo da vida ou enfermidade ou doença que tem trazido melhor qualidade de vida para as pessoas através dos seus medicamentos e além do que é pujante aqui para a economia do nosso município também mencionamos a partida da Liliane Siorini que é uma mãe atípica, faleceu agora deixando três filhos autistas, além de uma grande ativista e aplicadora de análise comportamental ela que fazia diversas palestras Brasil afora aí, destacando e chamando a atenção para que pudesse mudar os comportamentos dos autistas e também na luta por políticas públicas da pessoa com autismo no nosso país Música 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 Música